E desde quando eu era pequenininha, lá atrás, no começo, que nem estava na internet, sempre, sempre recebi muito, muito, muito depoimento sobre o meu trabalho, sempre, sempre foi muito transformador, sempre veio muito, e tanto que isso foi muito difícil para mim quando eu fali, foi muito difícil, porque eu não podia mostrar que eu fali, tanto que ninguém sabia, por quê? Porque lá fora eu era admirada, eu era respeitada, eu era Fortaleza, eu era Elenia Urives, eu era alguém que as pessoas admiravam, e aí, como que eu ia decepcionar as pessoas? Eu não podia mostrar a minha dor, eu tinha que ser forte, eu tinha que engolir o choro, às vezes eu ia para o banheiro, e eu queria chorar muito, porque chorar aliviava, eu colocava a toalha na boca, e eu chorava de gritar, de gritar, de gritar, de gritar, porque eu queria tirar aquilo para fora. Não importa, não importa as situações que você está, eu poderia ter desistido 500 vezes, eu poderia ter desistido de novo, eu poderia ter desistido de novo, isso poderia ter me feito desistir, e eu o tempo todo indo, por quê? Porque naquele momento que eu desabava, o universo me entregava, sim, eu saía daquele banheiro, e eu pegava o meu celular, eu tinha 500 depoimentos. E foi assim que o universo foi me guiando, toda vez que eu caía, toda vez que eu caía, toda vez que eu caía, toda vez que eu desistia, e eu tentava me matar. Quando eu saía daquele surto psicótico ali, que eu vi que eu não consegui me matar, que droga, eu não consegui me matar, eu estou viva. Eu ia para o meu celular, e tinha muita mensagem, e as mensagens eram, eu não me matei por tua causa. E aí eu brigava com Deus, eu ia na janela e eu falava, eu estou aqui tentando me matar, e essas pessoas estão dizendo que não estão se matando por minha causa. Qual é a minha missão de vida? Tipo, gritando, porque eu não entendia. Eu não entendia por que tanta dor, eu não entendia para onde eu estava indo, eu não entendia isso tudo que eu estou vivendo hoje. Eu só dizia, o que você quer com isso? Eu brigava muito com Deus, e às vezes a Jaque entrava, vamos supor que ela veio na minha casa, e ela me viu daquele jeito, e ela presenciou muitas vezes, eu dizia, olha. E ela lia aquela mensagem, e eu dizia, o que Deus quer comigo? O que o universo quer comigo? Porque, gente, eu estou tentando me matar, porque eu não aguento mais viver, e as pessoas estão dizendo, não me matei por tua causa. É como se Deus estivesse me dizendo, calma, espera mais um pouco. Você não aprendeu tudo? Você não aprendeu tudo? Você está estudando, nós estamos te ensinando tudo, nós estamos te ensinando tudo, eu sei que está doendo minha filha, mas nós estamos te preparando para algo muito grande, você vai ajudar as pessoas. E hoje eu vejo o que era tudo isso grande, porque, ao mesmo tempo que eu estava ajudando as pessoas, as pessoas não estavam se matando por minha causa, as pessoas estavam me atacando lá fora. Eu era a charlatã, eu era a louca, eu era a pirada, eu era a maluca, eu estava enganando as pessoas, e eu não conseguia lidar com isso. Só que toda vez que eu dizia, chega, 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 eu não quero mais isso, eu quero ficar no meu consultório quietinha, eu não quero essa exposição, eu não quero ser famosa, eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu só queria fazer meu trabalho sem mostrar meu rosto, e eu pensei nisso muitas vezes. Como que eu posso levar esse conhecimento lá fora sem que a Elaine exista? Eu quero, eu quero ter vida. E eu sentia que era tão, era tão dolorido, as pessoas me ofendendo, e minha filha lendo aquilo, eu não sabia lidar com isso. Tudo, tudo que eu aprendi, eu fazia em mim. Tudo. Tanto que a técnica Hertz, ela foi criada dessa forma, porque eu sabia todas essas técnicas. E como eu tinha que acelerar a minha cura pra curar o meu filho, eu criei um protocolo diário. Esse protocolo tem no holococriação. E esse protocolo diário, no começo, demorava muito pra fazer. E eu comecei a criar uma forma de fazer ele todo junto. E ele foi sendo aperfeiçoado ao longo dos dias, e de repente, eu tinha uma técnica. A nossa cura sempre vai entrar pela nossa sombra, pelo nosso ponto fraco. Ah, é o teu rosto, porque você precisa do rosto. É a tua idade, porque você se acha velha. Sempre vai ser aquilo que você considera a tua crença limitante. A técnica Hertz foi criada por causa disso. Porque o que que eu precisava trabalhar? A aceitação. E o que são os comandos? Quando eu choro muito na técnica, eu estou perdoando aquela Elaine. Eu estou amando aquela Elaine. Eu me amo. Eu me amo. E eu vejo o meu rosto lindo. Eu me vejo linda. Eu me aceito. Eu me aceito como eu sou. Eu aceito a minha história. Eu aceito o que aconteceu comigo. Eu aceito a minha vida. Eu aceito... Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me perdoo por ter me machucado, por ter me agredido, por ter me odiado, por ter... Por ter me embutilado. Gente, 24 horas estudando. 24 horas. Eu não tinha sono. Porque era uma... Era algo, uma sede por conhecimento de entender aquilo que eu não dormia. Eu chegava a ler 3, 4 livros um dia. E não era ler um livro. Era rabiscar o livro inteiro com o caderno ao lado. E esses cadernos estão todos aqui. Tipo, são... São pilhas de cadernos. Olha, é o caderno de 365 folhas, 350 folhas, todas escritas. Aqui tem parte do material que eu guardo. Nesse... Nessa dispensazinha. E aqui. Agora... Fecha os olhos. Olha. Isso. Tchanam! Tudo isso. Enfim, são mil coisas. Pastas, ó. Tudo de... De estudo, ó. E olha os post-its aqui, ó. Tudo estudado, anotado. É assim que ficam os meus materiais. E aqui, ó. Tudo aqui também. Mas essas duas partes aqui... Sei lá. Aqui tem toneladas de... De materiais. E além desses... Ah, e aqui são pastas, ó. Cheio de técnicas. Ficam tudo catalogadas, guardadas. Eu costumo dizer que hoje eu não sei porque eu faço isso. No futuro eu vou saber, né? Aqui o treinamento do Joey Vitale. Que eu estudo. Eu sou treiner do Joey Vitale. Então eu imprimo pra estudar. Esse aqui nunca nem foi lançado. Olha só que legal. Esse aqui é um e-book meu. De... É um livro de quantas páginas? Umas 300 páginas. O poder infinito da mente para a cocrição da realidade. Conheço tesouros ocultos para manifestar a vida dos sonhos. Nunca foi lançado. Tá aqui. Esse conteúdo aqui tá aguardando ser lançado. Assim como tantos outros, né? Aqui são todas as perguntas. É... Dual ou cocriação. Tudo aqui catalogado, ó. Eu acho que eu tenho material aqui por umas... Dez vidas. Daqui dez vidas. Daqui mil anos. As pessoas ainda vão estar... É... Lançando... Os manuais, os livros, os conteúdos da Elayne Aurívez. Como conteúdo inédito. Tem muita coisa. É... O Google Tradutor eram tantos caracteres. Eu pegava um texto em inglês. Colocava no Google Tradutor. O Google traduzia. Eu jogava pro Word. Demorava dois dias pra traduzir um conteúdo de um blog. Era assim que eu estudava. Pegava mais um pedacinho. Jogava pro Google Tradutor. Jogava pro Word. Ia montando. Ia montando o... O conteúdo. Então, mesmo diante dessa dificuldade... Eu... Era assim que eu estudava. Porque eu não era fluente. E eu precisava traduzir tudo aquilo que eu ia estudando. Tudo. Tudo sobre frequência que eu fui estudando. De energia, ressonância, vibração, física quântica inicialmente. Foi dessa forma. Depois, eu conheci os vídeos do Helio Couto. Eu assisti vídeos dele. Fui assistindo Joy Dispensa. Greg Braden. Deepak Chopra. Li todos os livros do Deepak. Aí, comecei a ler os livros do Amit Goswami. Me fiz os cursos do Amit, que co-criei essa realidade. Fiz toda a formação até me formar em multiplicadora do ativismo quântico. Assim como também sou multiplicadora do Joy Vitale, na formação de lei da atração no Brasil. E assim, fiz formação com Tom Campbell, que é o ex-NASA. Fiz formação com Jean-Pierre Garnier. Eu criei o modelo Ourives Quantum Hertz, que é a reprogramação mental. Isso nunca ouvi ninguém falar, mas eu entendi que você não pode inserir novas informações. Então, desde o Power Mind, todo o meu trabalho foi limpar a mente, limpar a mente, limpar a mente, limpar o lixo. Então, eu chamei isso de desprogramação mental. Eu chamei, eu criei, nunca fiz nenhum treinamento que ensinasse isso ou copiei de ninguém. Foi realmente com base nos meus estudos, na minha segurança daquilo que eu estava aprendendo, mas principalmente do que eu estava fazendo comigo. Eu precisava me limpar, me desprogramar. Então, o modelo Ourives Quantum Hertz, ele é a reprogramação mental 300 centagraus. Ele vai fazer a desprogramação, a reprogramação, a programação de uma nova realidade e a holo-harmonização, que é quando você está harmonizado e você entra no fluxo. Então, a técnica Hertz faz esse ciclo todo na mente. Eu sou Amin Goswami, quantum physicist, consciousness researcher, e a quantum activist. Eu estou aqui para contar com meus alunos estudantes, Elaine, who has taken many of my workshops and has become quite an expert on the quantum worldview and getting certificates from quantum academy accordingly. So, I strongly believe that Elaine will be the right guide for you to teach you quantum worldview and if you follow this path, this is the right path for your transformation of yourself and your society. Eu sou eu hoje, graças a Elaine. Eu olho no espelho e eu consigo falar, eu te amo. E eu tenho orgulho de você. O Homework for Criação é uma estrutura que não tem erro, é só você fazer.